Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá meus amigos, estamos nós, mais nesse dia, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje nós vamos continuar vendo as dissertações espíritas que está em O Livro dos Médiuns, capítulo 31. E hoje analisaremos a mensagem 18, que é uma mensagem de São Luís, que é o espírito protetor da sociedade parisiense, dos estudos espíritas, lá com Kardec. E ele continua falando sobre as reuniões espíritas. É interessante que nós temos Santo Agostinho e já vamos para a segunda edição, Luís. E ele nos diz assim. Este foi o vestíbulo da ciência. É aí que ao entrar, não se deve deixar seus preconceitos, desculpe, se deve deixar seus preconceitos, como se deixa a capa. Nunca será demais exortar-vos a fazer de vossas reuniões um centro sério, que em outros lugares se façam demonstrações físicas, que em outros lugares se fecha, se veja, que em outros lugares se ouça, que entre vós compreenda-se e ame-se. O que pensais ser aos olhos dos espíritos superiores, quando fizestes girar ou levantar uma mesa? Como estudantes, o sábio passa o seu tempo a repetir o ABC da ciência. Todavia, ao ver-vos pesquisar as comunicações sérias, consideram-vos como homens sérios em busca da verdade. E logo após, a gente tem uma continuação, que é uma pergunta de Kardec a São Luís. Mas antes disso, a gente já tem aqui um bom material para a gente pensar, não é? Quando ele vai falando de uma postura normal e quando ele cita as mesas girantes, é porque a gente está num primeiro momento aqui do Espiritismo. Mas quando ele fala de zombaram das mesas girantes, nós sabemos que é um movimento de zombaria do fenômeno espírita. A gente sabe que há esse fenômeno de descrença, de ridicularização. Qualquer fenômeno espírita. A gente vê que, às vezes, e eu estou pensando aqui naquele filme As Mães de Chico Xavier, em que é colocado um aspecto ridículo, um aspecto até meio maravilhoso, meio místico, há o interesse em se colocar dúvidas, em se achar que o fenômeno é um quê de falcatrua, um quê de misticismo. E esse quê, muitas vezes, ele é improvável, é impossível. Mas, mesmo assim, fica uma interrogação. Então, ele está colocando, gente, e é o que a gente tem que se ater muito. O fenômeno, em si, ele não convence. O fenômeno, ele deslumbra. E o que é o deslumbramento? É o espetáculo. Mas, logo após, ele não convence. Então, por isso, é São Luís vem falando que se zomba das mesas girantes. E olha que as mesas girantes, sendo estudado seriamente, que é o que a gente vê logo, é um dos capítulos, que, em cima, a parte segunda, ele sai das noções preliminares, ele começa logo a estudar a teoria das manifestações físicas. E como a mesa girante foi o primeiro fenômeno que surgiu, a gente vê que Kardec, o codificador, ele se atém. Logo no capítulo 2, da segunda parte, quando ele fala das manifestações físicas, ele vem falando das mesas girantes. Ele gasta, ele usa, do item 60 a 64, para explicar. E são provas convincentes. Mas, mesmo assim, muita gente zomba. E é interessante que as mesas girantes, ela é, como Kardec fala, nenhum fenômeno ocupa, na Europa, mais do que uma estação. Mais do que um outono ou inverno. E as mesas girantes durou mais. Mas durou mais para quem? Para aquelas criaturas sérias, que, como ele, viram no fenômeno, alguma coisa além. Eles conseguiram ver ali um objeto de pesquisa. E aí vem, logo após, no capítulo 3, das manifestações inteligentes, que eles viram que havia uma inteligência por trás daquilo tudo. E como é que Kardec coloca a inteligência? Quando o fenômeno é comprovadamente produzido por um ato de uma vontade. Uma vontade, quer dizer, alguém livremente se expressa. respondendo coisas que estão fora do alcance, do entendimento das pessoas que ali estão. E a mesa, muitas vezes, tendo movimentos, assim, como se fosse um cumprimento, outras vezes caindo pesadamente. e tendo toda aquela sequência que nós já vimos. Então, mas as pessoas sérias, e o que são essas pessoas sérias? São aqueles que viram o fenômeno. No primeiro momento, o fenômeno deslumbra, mas eles viram, e é como o próprio codificador fala, a mesa não tem cérebro para pensar, nem nervos e músculos para se mover. Então, se todo efeito tem uma causa, e esse é um princípio da física, é um princípio da ciência, se o efeito é inteligente, a causa será igualmente inteligente. E a partir dali, se há uma causa inteligente, essa causa lhe dá respostas àquelas questões que têm inquietado os homens ao longo dos séculos. Quais são elas? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que a gente está fazendo aqui? Foi isso que Kardec se ocupou, e isto é filosofia. Então, eles falam que jamais as pessoas vão zombar da filosofia, porque dá uma resposta à vida. Eu posso até não aceitar, mas a resposta está ali. Jamais irão zombar da sabedoria. E o que é a sabedoria? São aquelas questões, aquelas respostas, aqueles conhecimentos que são trazidos, aquela aplicabilidade do conhecimento que a gente nem pensava. E vamos ver, meus irmãos, se até hoje a gente pega a obra da codificação, uma leitura do Evangelho que a gente faz, eu acho que é o livro, acho, não, o livro mais lido, e a gente pega, às vezes, para ler para uma harmonização, para uma preparação da prece, e quase sempre se lê um trechinho. E a gente fala assim, meu Deus, isso estava aqui, eu já passei tantas vezes e não refleti, e ali a gente vê, naquele trecho, um suporte, um suporte que a gente vai ter para o nosso dia, e muitas vezes até para nos posicionarmos diante da vida. há pouco tempo mesmo, eu falei, cara, os amigos, da desencarnação da tia Diva, e ela foi alguém, a vovó, nos apareceu no sono físico, naquele momento que a gente pensava, será que fizemos tudo que teremos que fazer? A gente estava com isso na cabeça. E naquela noite, eu sonhei que a vovó materna, a mãe da tia Diva, já desencarnada há bastante tempo, ela aparecia e falava assim, não, vocês não devem se preocupar, e vocês, em relação a eu e meu marido, vocês fizeram tudo que tinha que fazer, é término de prova. Olha, ela falou isso, só que a tia foi numa melhora muito boa, foram 32 dias, ela tão logo desperta, sai assim, ficou dois dias dormindo, tão logo despertou, com uma vivacidade, uma lucidez, muito bem mesmo, então a gente até esqueceu um pouquinho daquilo. E aí, ela vem, logo após, quando estava com alta, ela desencarna. E aí, a gente fica pensando, a sabedoria desses espíritos em que? Fazer o quê? Em dar uma informação, e essa informação, servir como consolação. E aí, entra, não só a sabedoria do espírito, que estão observando de um outro ponto de vista, é a questão do alto do monte, como também da caridade, e a consolação é uma caridade. Quando a doutrina espírita, ela é em cima, que não é fora da verdade, que não há salvação, nem fora da igreja, que não há salvação, mas fora da caridade, não há salvação, a gente observa todo um aspecto comportamental envolvida nesta fala, nesta fala, não é? E que brilha das comunicações sérias, e ninguém vai poder falar nada. Ninguém pode falar, independente do rótulo, nesse período nosso, de pandemia, os companheiros que saem para distribuir quentinha aos moradores de rua, os companheiros que se movimentam na distribuição de cestas básicas e materiais de higiene à comunidade, aqueles companheiros até no nível mais restrito das escolas, em que vem o pipoqueiro, o ambulante que vendia ali alguma coisa e que agora sem aula não está vendendo, e aí as vaquinhas que são organizadas entre os alunos para oferecer àquela criatura um quanto, uma forma de auxílio, então isso, gente, independente de onde venha, é ação no bem, é mudança social, é solidariedade, é progresso moral, então, isso é algo sério, a gente não sabe se foi através de um sonho, mas a gente sabe que os espíritos encarnados e desencarnados interagimos, então, é uma proposta do alto. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro conversando sobre a mediunidade, e hoje estamos estudando a mensagem 18 do capítulo 31 do livro dos médiuns que fala sobre as reuniões espíritas, e estamos analisando uma mensagem de São Luís em que ele vem falando sobre a questão do fenômeno em si, e ele fala que a mesa girante é o vestíbulo da ciência, é aí, não é, quando a gente entra no vestíbulo, que a gente tem que deixar os preconceitos como se deixa a capa, é claro, qualquer fenômeno que seja analisado com ideia preconcebida, o que é preconceito? É aquilo que eu vou ver, mas eu já sei que é falho, eu já sei que o médio é duvidoso, então eu não tenho isenção para analisar, e isenção é um dos critérios da ciência, analisar, aí vai observar, analisar, comparar, sintetizar, concluir, esse é o procedimento científico, quando eu já venho com uma resposta pronta, essa postura não é científica, então ele vai falando como a gente deve analisar o fenômeno, e aí ele fala, isso eu tenho que fazer o que? Ele fala, nunca será demais exortar-vos a fazer de vossas reuniões um centro sério, e aí é muito sério, o que é um centro sério, gente? O primeiro ponto, desinteresse pessoal, a casa espírita não é para divertir, para deslumbrar, a casa espírita é para trazer a filosofia, a sabedoria, a caridade, e que se resume na consolação, então isso, a gente tem que ter muito cuidado com as casas espíritas, que ele fala, que em outros lugares, se façam demonstrações físicas, que em outros lugares se veja, que em outros lugares se ouça, pode haver, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente muitas vezes quer fazer da casa espírita um palco de demonstração fenomênica, muito cuidado com isso, gente, porque o que será que está por trás de tudo isso? Será que é mostrar um poder? quais são os espíritos que estão atrás, dessa estrutura toda, dessa pressa toda em colocar os fenômenos todos? O que será que está por trás disso? Será que é a filosofia, a sabedoria, a caridade, ou será que a gente está buscando um outro tipo de projeção? e ele diz que entre vós compreenda-se e ame-se o que é a compreensão e o amor? Senão a consequência do entendimento da doutrina e para entender a doutrina a gente necessita estudar é por isso que a base da doutrina está nesse estudo se houver um estudo se houver a compreensão naturalmente vai haver aplicação que é essa reforma moral a mudança de comportamento vamos lá ver o capítulo 6 reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar as inclinações mais é esse o grande trabalho da casa espírita e da doutrina espírita e aí ele diz o que que a gente vai o que que a gente pensa ser aos olhos dos espíritos superiores quando a gente faz girar ou levantar uma mesa então qual é a visão de espírito superior será que aí ele fala como estudante o sábio passa o seu tempo a repetir o beabá da ciência porque a gente fica um fenômeno pelo fenômeno sem nenhuma consequência aí ele continua mas quando ele vê que a gente se aplica a pesquisar as comunicações homens sérias consideram como homens sérios em busca da verdade então essa busca da verdade que há de nos libertar como Jesus falou nos libertar da ilusão das paixões das intrigas da perda de tempo é essa grande busca que a doutrina espírita vai nos oferecendo e aí Kardec pergunta a São Luís se ele queria com isso censurar as manifestações físicas e São Luís fala assim eu não poderia censurar as manifestações físicas visto que se elas acontecem é com a permissão de Deus e com um fim útil ao dizer que elas foram vestíbulo da ciência indico-lhes indico-lhes sua verdadeira categoria e constato a utilidade dela censuro apenas os que dela fazem objeto de divertimento e curiosidade sem delas tirar o ensinamento que lhes é consequente elas são para a filosofia do espiritismo o que a gramática é para a literatura e aquele que tiver chegado a um certo grau de conhecimento numa ciência não perde mais o seu tempo em lhe repassar os elementos então São Luís ele vem posicionando assim muito bem é claro que se o fenômeno acontece ele acontece com a permissão de Deus mas ele coloca uma outra coisa com a permissão de Deus e como um fim útil certa feita lá no Leó Deni na época em que o tratamento espiritual ainda se chamava passe de cura hoje a gente usa tratamento espiritual até porque a cura não se pode ser garantida ninguém pode garantir isso aí certa feita se perguntou ao doutor Herma um dos diretores espirituais da casa isso foi perguntado logo no primeiro ou segundo encontro de medicina espiritual qual o objetivo da criatura ir tomar passe fazer aquele trabalho todo então olha só o que o doutor Herma falou ele não falou que o objetivo é a criatura ficar boa a criatura ficar curada ele falou que o objetivo do passe daquele passe tratamento era a criatura entender a bondade de Deus olha que interessante gente olha a finalidade útil porque se eu compreender a bondade de Deus mesmo que o meu corpo esteja quebradinho eu vou me perceber filho de Deus amado de Deus e vou entender que aquela dor ela tem uma finalidade para o meu progresso pois que Deus é pai e é por isso que a criatura ela não toma passe e sai andando logo a gente tem lá no Leandrinha até um cartãozinho de controle em que a criatura ela vem ela assiste o passe o passe é indicado lá determinada quantidade de passe dependendo da situação e ela assiste reunião pública para que gente através da palestra pública e aí se fala se é o complemento e tem gente que fala se é o curativo isso aí não é o que a casa fala não é a cabeça das pessoas é o complemento porque na reunião pública ela vai ouvir é aconselhado que ela chegue um pouco mais cedo no dia do passe porque paralelamente o passe está lá na TV no lugar que ela está a reunião pública passando a reunião do evangelho é que muitas vezes ela toma o passe despercebo antes ela levanta para ir para a salinha do passe ela não acompanha toda no dia até que do passe mas no dia da reunião pública ela vai chegar vai assistir uma reunião inteirinha em que o conteúdo é o conteúdo doutrinário o livro dos espíritos e à medida que ela vai ouvindo aquilo ela vai entendendo o espiritismo ela vai entendendo o que é a casa espírita por isso até a gente tem o cuidado da criatura eu quero que ele traga no passe de tratamento não começa a assistir a reunião pública para que para ela saber o que é a doutrina espírita o que a doutrina espírita dá para ela não criar expectativas como certa vez Kardec já falou aqui não pensais ao espiritismo aquilo que o espiritismo não pode dar o espiritismo não oferece milagres o espiritismo apresenta o fenômeno dentro do que é permitido por Deus mas tem uma finalidade útil e a finalidade útil gente não pode ficar centrada nas questões materiais centrar-se nas questões materiais é adotar uma postura materialista e a doutrina espírita ela é uma doutrina espiritualista então quando o doutor Erman fala claramente que a utilidade da cura é mostrar a bondade de Deus a bondade de Deus ela não está expressa na satisfação dos meus caprichos a bondade de Deus está expressa na compreensão da minha necessidade de progredir mesmo que doa é isso que ele vai falando o fim útil e é essa utilidade do fenômeno é a gente é abstrair é a gente dar um passo adiante agora ele fala ele vai censurar o que? quando o fenômeno ocorre como divertimento e curiosidade sem tirar dela o ensinamento que lhe é consequente então é essa questão gente a gente não perder tempo com o fenômeno puro e simples a gente tem que perceber isso né essa assistência espiritual generosa e aí percebendo como diz Paulo né semeia-se corpo animal ressuscita-se corpo espiritual é essa visão da imortalidade da bondade de Deus que o fenômeno espírita vem trazendo para todos nós então que a gente possa no dia de hoje aproveitar e meditar o que que eu já vi ou o que que já vi e me relataram o que que eu já ouvi e me relataram e qual o aproveitamento que eu tirei do contato com o fenômeno espírita na minha vida diária que eu possa pensar que eu possa aproveitar os livros que eu li e o contato que eu tive vamos pensar muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade